Música Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bem 10 Programa Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos Nós atendemos as melhores lojas do estado catarinense com ofertas incríveis para você que quer trocar de carro, quer comprar uma motocicleta e fazer um grande negócio Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville na Avenida Santa Catarina todo o bairro Floresta na Autos Semi Novos que atende todo o estado catarinense com ofertas incríveis A Ilson esta semana é a semana para quem quer trocar de carro, bom dia! É isso aí, bom dia Fabinho, bom dia pessoal Vem para a Autos Semi Novos com as melhores ofertas, os melhores veículos e as melhores condições para você Pode ter certeza, aqui dá negócio bom, rápido e fácil Olha só a primeira oferta E tem para você aqui na Autos Semi Novos Este HB20 1.0 ele é completo Este é um Comfort 2014 por R$ 32.900 R$ 32.900 Olha o preço dele de mercado Gira de R$ 34.000 a R$ 35.000 Aqui na Autos Semi Novos Só R$ 32.900 por quê? Porque a Autos Semi Novos tem o maior estoque Tem a maior variedade no pátio e faz para você a melhor negociação Quer financiar 100%? Aqui dá financiamento de 100% Você nem mete a mão no bolso agora Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes E tem muito mais ofertas e vantagens Para quem compra aqui na Autos Semi Novos Agora olha só este Honda Fit Este é um RX 1.4 completão 2011 Único dono com todas as revisões feitas na concessionária É veículo top de R$ 34.900 por R$ 32.900 R$ 32.900 Agora olha só este Chery Tigo É um 2.0 câmbio automático Ele é completão 2015 por R$ 37.900 R$ 37.900 É Autos Semi Novos atendendo todo o território catarinense Esteja você aonde estiver Eles enviam para você o veículo Quer fazer uma contra proposta? Manda a mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela Manda a mensagem agora Eles vão fazer para você a melhor negociação Mais uma super oferta Kia Cerato Este é câmbio automático completo 2014 Bancos em couro O câmbio automático é uma nave Você dentro dele vai ficar top Preço dele de mercado R$ 56.900 Oferta deste Sabadão de Páscoa Só R$ 53.900 Eu disse R$ 53.900 Gostou? Manda a mensagem agora para o telefone da tela Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui na Autos Semi Novos Este Peugeot 307 É um presente 1.0 Está lindo É um 2008 Oferta do dia Oferta do Sabadão de Páscoa Só R$ 18.900 Eu disse Só R$ 18.900 E aqui também dá financiamento Quer parcelar a entrada no cartão Dá parcelamento em até 12 vezes Aqui só tem vantagens Para quem quer trocar de carro O Jailson É isso aí Fabinho Pátio lotado As melhores condições Financiamento Com as melhores financeiras Parcelinha que cabe no teu bolso Vem para a Autos Semi Novos Aqui dá negócio Pode ter certeza Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui E aí Música 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 Obrigado.